Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações para você não perder nada do canal, tá? Não se esqueçam que temos vídeo todos os dias por aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã, temos um encontro marcado aqui no canal, tá? Hoje vamos conferir mais um vídeo da nossa série de três vídeos da Via Marte, tá? Da coleção da Via Marte. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dos tênis que a Via Marte trouxe para a Primavera e Verão 2021. Como vocês já sabem, eu dividi os sapatos da Via Marte em três vídeos, porque tinha muito sapato, a coleção está muito linda, tinha muita coisa para mostrar, então eu dividi em três vídeos, tá? Então vai ser uma série de três vídeos, já saiu o primeiro, vou deixar aqui no box de informações, o segundo é esse agora de tênis e o terceiro vai ser de sandálias, tá? Só sandálias na Primavera e Verão 2021. A Via Marte trouxe várias tendências aí, gente, como animal print, tênis, esse vídeo vai ser só de tênis, né? Trouxe candy colors, aquele verde, o lilás, várias misturas de cores aí nos tênis. Então assim, tie-dye, vocês vão conseguir conferir tudo na coleção que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então é um vídeo só de tênis da Via Marte, todos os tênis que eles trouxeram para a Primavera e Verão 2021. Bora conferir junto comigo? Tchau! 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 Então é isso, meus amores! Mais um vídeo finalizado com sucesso aqui, tá? De sapatos. Dessa vez um especial só de tênis com a coleção inteira da Via Marte, porque eles trouxeram muitos tênis para essa coleção. Então eu resolvi fazer o quê? Um vídeo só de tênis para vocês, tá? É tênis que não acaba mais. E aí também tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. Vocês viram o formato que eu deixei agora sem eu interromper e tudo mais? Eu quero saber o que vocês acham do vídeo assim ou se vocês preferem uma pausa para eu explicar as tendências no meio dos vídeos, tá? Então é um teste aí. Vamos ver se vai dar certo, se vocês preferem assim. Ou se vocês gostam mais quando eu paro, apresento e depois mostro os sapatos, tá bom? Ele eu deixo na mão de vocês. Vocês me contam como que vocês preferem, tá? Ainda tem vídeos no formato antigo para subir, então eu vou testando com vocês e aí as melhores opções eu vou absorvendo e vou trazendo conteúdo, tá gente? Gente, não se esqueçam de ter uns vídeos todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo às 11 da manhã, tá? Todo santo dia tem vídeo. Quarta, sábado e domingo é vídeo relacionado a moda, estilo. Geralmente sábado é provador e domingo é vídeo de sapato. E quarta-feira é algum vídeo aleatório, ou de look, ou de make, enfim. Vídeos um pouco diferentes, tá bom? Só que sempre relacionado a moda, estilo, beleza, alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de passar esse tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você mais esse por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!